Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal. E olha só, precisando de algum link para colocar teu número do WhatsApp, algum link personalizado, um link que vai enviar uma mensagem, digamos, a pessoa clica lá, te chama para conversar e você já envia automaticamente alguma coisa como, quero saber mais sobre o seu produto, quero saber o valor daquele produto X, quero saber mais sobre o seu serviço, algo dessa forma que você procura. Então vou mostrar para você três sites aí bem legais, que você pode colocar o número do teu WhatsApp lá e aí ele gerar um encurtador aí, tá bom? E antes de mais nada, antes de eu ir mostrar para você, então se você ainda é novo aqui, se você é novo, chegou agora, então não é inscrito, já clica lá no botãozinho ali embaixo, se inscreve no canal porque toda semana tem novidade, tem tudo sobre redes sociais, tecnologia, marketing digital e muitas coisas mais aí, bem legal aí para você, tá? Lá embaixo na descrição do vídeo também tem uma lista VIP, tá? Se você quer receber conteúdo gratuitamente sobre cursos, treinamentos, dicas, vai lá embaixo, coloca o teu e-mail e o seu nome, claro, para tu participar dessa lista VIP, tá? Você é meu convidado, então vai lá embaixo, participe, clique agora mesmo lá. Tá? Então vamos para o vídeo agora para mostrar para você esses três sites aí, para você colocar teu WhatsApp aí e personalizar o número, beleza? Vamos lá. Então pessoal, olha só, aqui com a minha tela, já aqui na minha tela, ela aberta, esse aqui então é o primeiro site que eu indico para vocês aí, primeiro que eu quero mostrar para vocês aqui, aqui ó, o SweetShare, tá? Então nele aqui é bem legal, você vai abrir ele aí, ó. Ele talvez vai abrir com uma forma, um formato diferente, talvez porque as redes sociais sempre mudam, né? E os sites também se atualizam aí. Mas a tela é essa aí, ele vai pedir em qualquer plataforma, ele vai pedir para te acessar aí tua conta. Deixa eu até voltar aqui para ver se ele... não. Então aqui eu estou com a minha conta aberta aqui já, eu vou abrir minha conta aqui para vocês nós verem esse site aqui. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, lá na descrição também vai ter a lista VIP para vocês participar e vocês receberem conteúdos grátis lá, tá? Conteúdos mais aprofundados também, quem quiser saber mais. Vamos lá então, eu vou entrar aqui, ó, e olha só, o intuito do vídeo é mostrar como personalizar os seus links. Então depois que tu criou um cadastro ali, você vai criar um cadastro nesse site e vai entrar nele. Vou mostrar três sites, tá? Esse aqui é um bem completo, bem bom. Um médio e fica até o final do vídeo aí que eu vou mostrar um, mas um outro bem legal também. Então vamos lá. Esse aqui, ó, ele tem várias funcionalidades aí que vão atrair o link, chat, widget que é o novo aqui, remarketing, captura. Então assim, vocês podem estar criando uma conta aí para outras ferramentas utilizarem aqui. Também vocês podem estar utilizando aqui, ó, vocês podem estar conversando com o suporte, que geralmente aparece aqui. No meu caso não está aparecendo aqui porque eu estava logado já, mas vai estar aparecendo aí. O intuito do vídeo é gerar link personalizado. Então você vai clicar em novo, tá? Vai clicar aqui no botão novo. Depois que abriu a tela aqui, você vai vir aqui e vai pedir para colocar o teu número de telefone aí. Então vamos colocar o meu número de telefone aqui. Número de teste. Aqui pessoal, a gente vai colocar a mensagem. Então, vamos lá. Vamos lá. Quero saber mais sobre seus serviços. Um exemplo, né pessoal. Aqui, ó, nome do link. Beleza. Aí que se tu quiser um opcional aqui, né, primeira mensagem e tal, pode ser um avançado aqui, quero saber mais. E aí vamos... Vamos gerar o link então agora aqui, ó. Sucesso, seu link foi gerado. Então, olha só, tá aqui os meus links direto no meu número do WhatsApp. Quantos cliques teve, você vai estar sabendo quantos cliques teve nele. Né, você pode estar copiando aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Você pode estar editando, duplicando, tá? Arquivar também. Você pode estar usando aqui, ó, um QR Code para passar para as pessoas também ter adicionado. Você pode pegar esse QR Code aqui, ó. Olha aqui, ó, pode pegar e baixar ele com uma imagem aqui, PNG e tal, tudo mais. Já com o logo aqui, ó. Bem legal. E esse pode também estar copiando. Então, aqui, ó, vamos ver aqui. Copiado o link para você mandar, né, lá no teu WhatsApp. Vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos ver, vamos dizer que eu coloco, ó. Vou colocar ele aqui. Ele já vai ficar assim. Então, se eu clicar aqui, ó, pessoal. Ele já vai abrir lá, ó. Ele já vai pedir para abrir a mensagem no WhatsApp da pessoa. Olha só. E ele vai aí com aquela pergunta, aquela mensagem que a gente configurou, tá? Bom, pessoal. Pode ver aqui abrir. Então, olha só aí, ó. Quero saber mais sobre os seus serviços. Então, você vai clicar em enviar. Já vai lá para a pessoa, entendeu? Então, já está ali, ó. Já está a mensagem pronta. Tudo certo. Deu certo, né? Podem ver que deu certinho. Tá, então, vou fechar aqui. Sair. Então, você pode ver aqui, pessoal. Olha só. Se eu atualizar agora aqui, ó. Se eu atualizar, você pode ver aqui, ó. Já está marcando um clique, ó. Já marcou um clique, né? É bem legal. Daí tem outras funcionalidades que acompanha aqui, que é bem bacana, tá? Então, vale a pena aí você conferir aí, tá? Então, vale a pena. Vamos para o segundo site, então, que mostra como você criar links personalizados. Então, aqui, ó. É este aqui, pessoal. O Convert Go. Então, esse aqui também. Esse aqui é mais simples. Daí, esse aqui, ó. Bem explicado aqui como você vai fazer. Tá, então, você vai colocar o teu número de telefone ali, ó. Vai colocar o número de telefone ali. Vai escrever uma mensagem aqui embaixo. Por exemplo. E vai clicar em gerar link. Bem fácil assim, olha só. Aí, depois, pessoal. Só copiar aqui, ó. Só aqui, ó. Clica em copiar. Gerar novo. Se você quiser gerar um novo. E copia em copiar aqui. E aí, você pode adicionar lá nas tuas redes sociais. Nos posts que você vai fazer. No teu Instagram. Lá na tua página do teu Facebook. É onde você quiser. Tá? Bem tranquilo. Vai funcionar da mesma coisa, tá? Vai funcionar a mesma coisa. Esse link aqui. Vou testar como foi feito antes, tá? Ó, pode copiar. Se eu mandar aqui pra mim mesmo, ó. Vou ver aqui. Vou mandar aqui pra mim, ó. Mais um aqui. E se eu clicar em cima pra fazer o teste, ó. E claro que eu tô mandando pra mim. Pro meu número mesmo. Então, já tá aqui, ó. Olha, podem ver pela mensagem. Logo, eu preciso saber mais sobre o seu produto. Então, é aquilo que eu já tinha configurado, né? Então, beleza. Então, beleza, pessoal. Vamos voltar aqui, ó. Nesse aqui. Tá. E agora vamos pro terceiro, que também é bem legal. E é este link aqui, ó. Esse aqui, pessoal, ó. O WhatsApp link. O WhatsApp link. Esse aqui é muito bacana. Então, você vai poder colocar o nome do teu produto. Aí, né? O teu negócio. Pra você se controlar bem aí e saber. Esse é gratuito, tá, pessoal? Lembrando que ele é totalmente gratuito aqui, ó. Não tem nada aí, ó. Mostra tudo aqui, ó. É gratuito. É totalmente gratuito e seguro. Então, mas como é que ele vai funcionar? Vamos lá. Vamos colocar o meu nome do meu negócio aqui. Eu vou colocar meu nome mesmo. Vou colocar o meu nome mesmo. O meu número do contato, então. Vamos colocar o meu nome do meu nome. aqui e descreva seu negócio colocar aqui mais digital é opcional tá pessoal que é opcional a mensagem agora então aqui daí você vem aqui apaga isso aqui se você quer ou quer continuar daqui para cá eu vou fazer assim mesmo lá quero saber mais beleza e olha só aqui a gente o bacana desse aqui é que se pode colocar aqui ó pode ver que nos outros pessoal os outros aqui vão voltar aqui ó nesses aqui ele aparece um link comprido né olha só pode ver aqui pela minha ele aparece assim e assim né são links compridos né que vão aparecer aqui depois vou mostrar para vocês como vocês vão encurtar ele também tá eu tô aqui né então aqui ó aqui o legal que esse daqui ele é até bacana até para deixar assim você nem curta porque olha só aqui eu vou colocar agora aqui é por exemplo aqui colocar meu nome pode colocar o nome da empresa já existe um link com esse nome na beleza já porque que eu já coloquei né tá beleza então vou colocar aqui o outro vou colocar aqui produto produto causa produto jeans lá produto jeans aí só para e aí quando gerar aqui ó já for gerar olha aí ó ele já aparece assim ó o link aqui encurtado olha só com bara e o e o por exemplo pode colocar teu site aqui também ó pode tá colocando teu site aqui então vai mensagem e aí ele vai lá eu quero saber mais sobre seus serviços aí beleza tá esse é um link eu já tinha configurado então ele permite você figurar uma vez só ali deu né mas nós vale a pena ela é bem legal lembrando o pessoal que você pode colocar aqui ó deixa eu voltar aqui aqui lembrando pessoal que assim ó se você colocasse pode colocar outros números daí né e criar outras mensagens aqui para fazer também bacana também então a vai de vocês aí avaliar agora qual dos três vocês preferem esse aqui dessa forma bem legal também mas você tem que alterar os números você praticamente quando faz com um número ele fica salvo ali e aí tu utiliza uma forma só aqui então ele é bem legal também porém ele é mais porém não ele é mais simples se você quer utilizar um modo mais simples esse aqui então ele é bem mais simples e bem tranquilo para usar como você pode ter visto ali ele é bem legal né então esse aqui pessoal converte daí você escolhe lá que é o mais simples e aí você tem também esse aqui ó você tem também também é switchar que ele é mais completaço aqui daí aquele que você tem que fazer um cita esse é pago tá você pode estar vendo os planos deles aqui né para daí ver se vocês querem um serviço mais profissional e tal né então vocês podem ver aí pode ver que gratuito aqui é só link mesmo né um link então aqui você pode dar uma olhada depois aí e dando uma estudada também tá mas é vale a pena também é bem legal então esse gerador aqui também é o mais simples né olha que gerar novo aí beleza ah pessoal tava esquecendo de mostrar pra vocês uma 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 algo importante aqui ó vocês podem ver que a gente cria aqui ó foi tudo link cumprido na tava explicando isso aí acaba esquecendo ele sai link os links é bem comprido e quando você quer pegar um link aqui por exemplo que nem esse é que é um link tá que seu comprido ou esse aqui é mais comprido ainda vou pegar esse aqui ó que é mais compridão você vai pegar esse link aqui você vai vir aqui vai acessar esse site aqui ó o bitly tá vou deixar lá na descrição também você vai clicar aqui em criar tá em criar um novo link então você vai colocar teu número aqui ó simplesmente vai colocar aqui naquele link que eu copiei não vou fazer porque ele vai ficar salvo aqui depois mas ele vai tu vai colocar aqui e vai clicar em create e pronto pessoal vai aparecer um link por exemplo é igual esse aqui ó e assim vai aparecer para ti aqui e aí você simplesmente vai clicar clicar em copiar e o link vai ficar pequenininho assim ó o link é grande por exemplo isso ele vai ficar pequenininho e aí você pode estar utilizando lá nas suas redes sociais página e tudo mais onde você quiser beleza pessoal agora sim então pessoal é isso aí né pessoal fico por aqui então e qualquer dúvida podem mandar na descrição do vídeo tá e ficamos por aqui muito bem pessoal então eu espero que você tenha gostado tá espero que você tenha gostado aproveite bem esses links aí agora é use para o teu trabalho tá use como ferramenta no meu canal aqui tem vários vídeos legais como você coloca esse link encurtado na tua página do facebook você pode colocar lá no teu instagram também é pode usar de várias formas tá você pode criar engajamento aí para atrair público aí para conversar diretamente no teu whatsapp então se você gostou como eu falei antes se inscreve no canal participe da minha lista vip tá e toda semana tem vídeos novos então não perde acompanha aí e claro ative o sininho para receber em primeira mão todos os vídeos beleza então fico por aqui e até o próximo vídeo tchau 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 tchau